Bom, vamos voltar à Brasília. A Câmara dos Deputados votou em caráter de urgência nesta terça-feira o texto base do PL que regulamenta o desenrola e limita os juros do rotativo no cartão de crédito. Quem acompanhou foi a repórter Yasmin Costa e ela já está ao vivo com a gente trazendo as informações. Boa noite, Yasmin. Oi, Vitor. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Essa votação aconteceu há pouco aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram o texto base sem alterações. Foram sugeridas pelo menos cinco emendas, mas todas foram rejeitadas e ficou aprovado o texto do deputado Alencar Santana, que prevê a questão envolvendo o limite máximo de juros do rotativo do cartão de crédito. Como é que vai funcionar esse projeto? O que propõe, melhor dizendo, essa proposta, esse projeto de lei? Ele estabelece que o Conselho Monetário Nacional vai ser o órgão responsável por fixar esse limite. As empresas, as administradoras de cartão de crédito, depois que essa lei for efetivamente promulgada, for para sanção, quando ela for promulgada, essas empresas de cartão de crédito terão um prazo de 90 dias para oferecer uma melhor forma de reduzir esse limite, esses juros do rotativo do cartão de crédito. Se isso não ocorrer, aí o próprio Conselho Monetário Nacional vai estabelecer um limite máximo que não pode atingir 100%. Ou seja, se a pessoa tem uma dívida, o limite, os juros do cartão de crédito não podem ser maior do que 100% da dívida que ela já tem, se isso for determinado diretamente pelo Conselho Monetário Nacional. E esse projeto também botou uma cláusula, apresenta uma cláusula, que é a questão envolvendo a portabilidade. As pessoas que têm dívidas com rotativo do cartão de crédito e já estão renegociando essa dívida, caso ela encontre uma forma melhor, um juros melhor em outra operadora de cartão, ela vai poder fazer essa transferência de dívida de uma operadora de cartão para outra. Esse projeto de lei também trouxe o texto da medida provisória que trata do desenrolo, o desenrolo é aquele programa de renegociação de dívidas que já está em vigor desde julho. Era uma medida provisória para não perder a validade, foi um acordo feito para agregar esse texto dentro desse PL do limite dos juros do rotativo do cartão de crédito. E as duas propostas foram aprovadas sem nenhuma alteração muito substancial, tudo conforme já estava acordado entre os líderes partidários. Agora, para virar lei, precisa passar pela aprovação do Senado Federal, a matéria já vai ser encaminhada ao Senado, e depois precisa ser sancionada pelo Presidente da República. Volto com você. Obrigado, Yasmin, pelas informações. Boa noite. Boa noite.